A atual situação do terminal pesqueiro de Laguna, no sul do estado, é uma preocupação para o deputado Felipe Estevam. O parlamentar quer a reativação urgente do porto. Hoje, os pescadores têm prejuízos por terem que descarregar os produtos em Itajaí ou no Rio Grande do Sul. Felipe Estevam repercutiu em plenário a viagem que fez à Brasília para tentar encontrar uma solução para o problema. Não falta força de vontade, estamos correndo atrás, suando a camisa, lutando com afinco, mas sempre com o vislumbre do sonho de ver o terminal funcionando a todo vapor. Esse é o sonho e estamos lutando bastante para isso. O parlamentar está fazendo uma grande mobilização para que o porto pesqueiro de Laguna seja reativado. Eu sei o impacto que isso tem na vida de pessoas pobres, da mãe que vai lá cortar o peixinho, ganhar o dia de trabalho para trazer para casa o recurso, pagar luz, água. Eu sei o impacto que isso vai ter. Por isso que a gente está atuando com tanto carinho nessa missão da reabertura do terminal. Obrigada. Obrigada.